Música Tudo fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Delight Dessa vez aqui pra gente jogar mais uma partida de Survivor Dessa vez não com o Leon, vou jogar aqui com a Nancy Pra gente dar uma diferenciadinha, tá? Não sempre com o Leon, 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 Leon Vou tentar mudar um pouquinho os sobre-eventes também aqui nos vídeos E me pediram em vídeos passados e também no Instagram Joga de NoMiter, cara, já que tu tá jogando de sobre-eventes Joga com NoMiter, bota NoMiter Joga com Perk NoMiter, pra ver jogar NoMiter, não sei o que Pra quem é mais inicente do jogo NoMiter é um Perk do David King Que se chama em português Sem Incômodos E ele simplesmente me faz jogar a... Machucado a partida inteira E eu não posso me curar É isso Nossa, Guilherme, mas tem que ter algum tipo de bônus, alguma coisa Você joga machucado a partida inteira Não pode fazer nada, não pode se curar Não pode ser curado por kit médico, nem amigo, nem nada Alguma coisa especial ele tem que ter Senão o Perk é inútil, né? Sim, ele tem Eu posso me levantar sozinho Quantas vezes eu quisesse o Killer me deixar no chão E eu gemo 25% mais baixo É só isso Se o Killer tiver um pouquinho de Neurônio Ele vai ver que eu estou de NoMiter na partida, né? Que eu estou quebrado E não vai me deixar no chão Bom, esse é o Perk Sim Começando por ele, então Sem incômodos Raro, David King Você pega no nível 40 com ele NoMiter Você simplesmente sofre do efeito quebrado Enquanto durar a partida Ou seja, a partida inteira Efeito quebrado Eu não posso me curar Por nada, pessoal Ninguém pode me curar Kit médico, nada Então Como bônus Que eu falei pra vocês Você não deixa a posse de sangue Gemidos causados por ferimentos São 25% mais baixos E você ganha a habilidade De se recuperar completamente Do estado morrendo Quantas vezes você quiser E quantas vezes o Killer te deixar eslugado Estou levando vontade de ferro Porque 25% ainda não é suficiente Eu não gosto de ouvir O sobrevento gemendo Principalmente se for uma Spirit Vai me... Mano, o Spirit seria um grande counter Dessa build aqui com o NoMiter Então vou botar vontade de ferro, né? O Iron Will Pra gente não gemer absolutamente nada 100% dos meus gemidos são reduzidos E eu fico a partida inteira machucado Porém, sem nenhum gemido Estou levando também o Resiliência Perkzinho que comba com o NoMiter Porque eu vou jogar machucado a partida inteira Então eu tenho bônus aí de 9% Para várias coisas Como pular janela, sabotar Abrir portão de saída Purificar totens Curar os amiguinhos E tudo mais Eu faço 9% mais rápido tudo isso E obviamente não pode faltar Duro na queda do Dead Hard Perkzinho também do David King Cada vez que eu estou machucado Obviamente, vou estar machucado a partida inteira Tenho um botão de ação Apertando E no meu teclado Eu dou um dash pra frente E ignoro completamente Um hit do Killer Hit, Kill Posso chegar numa palha com esse perk Posso chegar numa janela Perkzinho muito bom Pra mim, o melhor perk de exaustão do jogo Bom, então é isso pessoal Espero que vocês curtam o vídeo Não esqueçam de deixar o like Se inscreve no comentário Que ajuda demais Pessoal, se inscreve no canal E ativa o sino Se você não é inscrito ainda E não ativa o sino ainda Beleza? Um grande abraço a todos A todos vocês Tudo de melhor sempre Falou, falou E eu fui Tamo junto Ok, escolha Nossa, escola primária Midwich Sério, jogão Vocês tão vendo que a minha cara Tá um pouco mais clara Na esquerda, né mano Porque Tem gerador aqui E eu tô ouvindo corrupt Comprei uma lumináriazinha Né velho Pra poder iluminar um pouquinho Melhor a minha cara E agregar um pouco mais de qualidade Ao canal também Gerador God Ok Vamos dar sequência no G Né velho Sei que o pessoal gosta de ver Chase Mas Eu quero sair vivo Ok, nice Ele tem ring? Ah Cara, eu dei jogar contra o Deathslinger Odeio, odeio Cara Eu só sei que Resiliência e coisa Tá me ajudando pra caralho Sabia que eu ia fazer isso Eu droppassei Seja Foda-se Eu sabia muito Que ele ia Que ele ia dar um tiro Curvado ali Ele tava muito na cara Se ele tiver de monitore Ó Monitore Vai 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 Saiu de mim? Saiu de mim, velho Vou parar de correr um pouquinho Pra minha Meu death hard voltar, né, velho Que eu vou pressar dele, né Boa, guys Eu vou garantir esse portãozinho aqui Pera Ah, nem fudendo Ele saiu? Só precisa me dar um hit, né Tu sabe? Caralho, ele tá com um raiz de terror muito pequeno, velho Muito pequeno, caralho Errou Não, vou correr reto ainda Ele deve vir pelo corredor Olha lá Sabia Ah, vou garantir essa outra porta aqui, velho Não quero nem saber O pessoal já tá full Vou abrir essa porta aqui Já era, né Se ele vir aqui Eu tô ferrado, velho Eu sabia que ia fazer isso, velho Ah, mano Eu amo amassar death slinger, cara Aquilo é engraçado, velho Abrir esse portão aqui Nossa, mano Ainda dá pra ele acertar Boa, garoto Ele tinha dead hard, velho Se ele não tivesse dead hard, talvez ele tomasse Mano, que partida tensa, velho Caraca Basicamente usei a build toda nessa partida aqui Aqui em 6 É, monitor e abuse Monitor e abuse Deixa o melhor pro final Ele tá lá com a build de meta de death slinger desse cara Ok, loja desgraçada Ferro velho Um mapinha bom Nice Velho Eu não gosto quando nasce todo mundo junto Porque é muito fácil pro killer botar pressão em cima de todo mundo Joga O pessoal tem que nascer bem separado, cara Bem separado mesmo Aí já tem gente aqui Vou dar um suporte no jeans do outro lado, né, velho Ruim É um ghost face, ok Ele ali agora É, não adianta muito tu me dar exposed Porque eu já tô exposed, né Eu tô eternamente exposed Oi Oi Oi, tudo bom? Oi Tô aqui, mano Tá perdido aí? Como é que é? Eu não quero gastar minha dead hard ainda Busão da alegria Tem a janela aberta Não, janela ruim do busão Ele continua apertando o W só Ok Não quero gastar meu DH ainda Ele respeitou Dead hard agora Poderia pegar essa janela de novo Você só precisa acertar um hit em mim Ghostface É só um hit só Peguei o lado errado da check Ih, ghostface Vai perder o jogo, velho Tá, ele tá em outro cara agora Mano Ganhei Ganhei a chase com o ghostface, velho De no-miter, meu Deus do céu Vai pra lá, vai Vai pra lá, mano Tem gente terminando esse girador aqui Vou lá salvar o cara Tô machucado Não tem como eu salvar, velho Se eu estiver acampando Cara, ele basicamente perdeu o jogo Em cima daquela chase Em cima de mim, velho Ok Só quero pegar mais uma chase Ah, o cara não foi salvar, velho Sério Eu vou ter que salvar, cara Olha isso Olha o que o medo faz, velho Calca, o maluco já tá indo lá, já Ah, tu me viu, velho Ah, tu me viu, velho Ok Ah Tem que paletar Aqui Peguei ele, peguei ele Ah Mas não olhando pro carro, né, velho Complica Uh, chamar o Batman aqui Pera aí, velho Deixa eu chamar o Batman, velho Calma Tá muito aloprado, cara Ok, ele virou Eu não percebi que ele tinha virado alopim Dropei Uh, Dead Hard Salvador Ele tá com End Fury também Agora que eu vi End Fury total Caraca 2x1 pra mim, hein Eu tô olhando pra ele Por que que eu não revelei Tem Ah, preciso fazer aquele outro gerador lá, mano Senão é capaz dos caras não fazerem aqui lá Ok Ok Ele caiu, mas eu vou terminar o meu gym aqui, velho Vou garantir meu portão, na real É mais essa pala de boa ali, ó Nossa Base, velho Desculpa, Jake Cara, desculpa muito, cara Se eu tivesse full HP, eu ia, velho Eu juro pra ti que eu ia Juro por Deus que eu ia, velho Olha lá Olha lá, mano Faz a boa lá, velho Faz a boa lá Não, tem um David na partida ainda, velho Tem três pessoas Sendo duas full HP, cara Pra poder salvar esse cara Oh Eu acho que o David tinha condições, velho Eu não sei Ok Mano Eu só sei que Eu amassei esse Ghostface, velho Eu amassei muito esse Ghostface Infelizmente o nosso amigo morreu Porque o pessoal tava full HP e não quis salvar Mas é isso aí, velho Mano, no Might Só precisa me dar um hit só É só um hit Consegui lupar bem, velho Nice Cinco Ele sente, ele sente? Deixa eu ver como é que tá o pessoal na partida Ah, Dwight Tu não caiu pra ele de novo, Dwight Esse Ghostface não merecido a skill, velho Bora, 4% Oh, meu Ok, GG Isso Pau A CIDADE NO BRASIL